Estamos de volta O jogador da Nigéria, o Davi, tá reclamando adoidado ali Agora começou, recomeça pra valer Recomeçou Depois da saída errada, olha o gol Olha o gol, olha o gol, olha o gol Gol, 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 gol Gol, gol Do Brasil, Luan Luan, número 7 Ele foi lá e botou lá dentro a Nigéria Vai ter que correr muito, atrás do prejuízo Arnaldo, fala Arnaldo O que você achou do gol? Fora Brasil, fora Brasil, fora Brasil E o gol Bateu na trave e não entrou Que sufoco, hein, Robert? É, foi sorte, foi sorte agora Foi sorte Olha a jogada Pode ser sorte de campeão Vamos ver, vamos ver, tudo pode acontecer Tafarel Olha que é su Ô, Tafarel Mata o povo do coração, Tafarel Lá vai Edu Tira, Rubora, tira Tira, tira Olha aí, olha o perigo, o Cazorla Olha o Cazorla Tira Bem marcado 3 a 0 para a Seleção Brasileira A Nigéria busca Corre atrás do prejuízo, o Davi Ele perdeu para o Luan Lucas Marques Opa Manda seguir Olha a Nigéria Falta Vou jogar camisa Você achou que o juiz vacilou, Arnaldo? Vacilou, foi falta Corre Brasil Podia até sair o amarelo Olha aí, você acha que ele prejudicou o Brasil nessa? Você acha que o juiz vacilou? Ih, olha o Edu Ele correu Pega o goleiro da Nigéria A Nigéria tenta reverter o Brasil Vezes 3 a 0 Manda seguir Deu vantagem Cruzou Tafarel Vai que é sua Pega o Tafarel Diogo 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 Tafarel Tafarel está fechando o gol Ele vem com a bola Pega o Bora Brasil Tafarel defendeu Tafarel defendeu Vai bater o lateral Vai bater o lateral Vai bater para o Bora Brasil E Guilherme Carzola vem Carzola É a chance Lá vai o 9 Lucas Ele não chega Tafarel está jogando A defesa está pegando Olha que é sua Olha que é sua Tafarel Vai Davi Vai Davi Vai Davi Vai Davi Goleiro da Nigéria Pega Otávio Está acabando Vai Davi Vai Davi Vai Davi Vai Davi Davi ganhou Edu Vai Davi Isso Oigéria Perdeu Bora Edu Tira Vai bater para o gol Olha 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 o gol Gol Olha o gol do Brasil É mais um 4 a 0 Lua vem Mais um segundo gol dele Goleiro da Nigéria Não pegou Olha o Ronaldo Foi um gol Cara está sendo gravado Praticamente 4 a 0 E aí Robert Lá em casa vai ter brinde hoje 4 a 0 para o time brasileiro Nigéria 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 Vamos lá Brasil 4 a 0 Nigéria Dei que vai fazer 5 para vencer Davi Ele escorregou Vamos ver Tudo pode acontecer É um grande jogo O Brasil está com uma vantagem enorme O Brasil está com uma vantagem enorme Mas não pode Não pode Podemos dizer Deixar a Nigéria vir para o jogo Falta Para a Nigéria 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 Brasil Brasil 4 a 0 Vamos ver o que vai acontecer O Cazorla aqui vai Vai Cazorla Vai o Cazorla Vai chutar Tem 3 dentro da área Da Nigéria 3 no Brasil Marcando 4 a 0 4 a 0 4 a 0 No placar Ali dentro da área Tem 3 de cada time Mais o Tavarel Guilherme Cazorla Bateu na barreira Olha o rebote Furo Está valendo E levantou Caiu Guilherme Cazorla Mas levantou Vai Tavarel Vai Tavarel Sai jogando Tavarel Chutou mais frente Olha aí Davi Número 7 Bem marcado Tomou Zagueiro Está acabando Gente Estamos perto Do final da partida O árbitro Manda seguir Ali já Atenta Lucas Foi puxado Ali Pediu Perante Pediu Perante Mandou seguir Cruzamento Mandou seguir Arbitragem Arnaldo Fala Arnaldo Puxou a camisa Mas não Só para Pênaltis Olha aí Bateu quase Você achou Que ele puxou a camisa Puxou Deu até para ver Então o juiz Deu mole O juiz Deu mole Tira Olha a jogada Tem que jogar com calma Não machucar o colega Não Corre Vamos embora Vai Davi Joga errado O Tafarel Quer matar o Brasil Interno Do coração Tafarel Brasil Brasil A Nigéria não desiste A Nigéria briga até o Vim Olha o perigo Tiro de meta O Lucas Max Mandou para fora Tiro de meta Para a seleção do Brasil Brasil 4 Nigéria 0 Nigéria não está Não está conseguindo acertar o pé Olha aí Falta Do Cauê Falta do Cauê No jogador da Nigéria Parou Para 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 Parou 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 E aí Arnaldo Você acha que o juiz Está parando demais o jogo Fala Vai ter mudado e vai pedir para trocar Substituição Vamos ver Vamos ver Vamos ver Lá vai a seleção do Brasil vencendo 4 4 a 0 Olha o gol Pega Tafarel Pega a sua Tafarel Cauê Jogo parado Jogo parado Rapaziada Estão conversando Está acabando O Otávio vai sair jogando Lá vai o número 5 Ele carrega 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 Soltou Olha a bagunça Olha o Judan Meu Deus do céu A Nigéria não desiste Cazorla Bem marcado Tem dois em cima dele Olha aí Lucas Max Ele briga 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 Vai Ele vai sozinho Soltou Bateu Meu Deus Perdeu na cara Meu Deus do céu O que você tem a dizer sobre esse lance aí? Perdeu o gol Olha o Cauê Olha aí Não valeu Foi na cara do gol Foi na cara do gol O Robert é testemunha Robert Robert O que você tem a dizer do gol que o jogador da Nigéria perdeu? Acabou Agora é boa Deu falta para a Nigéria O número 5 da Nigéria estava com a melhor chance da Nigéria no jogo inteiro Ele bateu de trivela, subiu Agora a Nigéria tem a chance com o Cazorla O Tafarel saiu do gol Sai do jogo o Tafarel Sai o Tafarel Ante outro goleiro Lucas 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 Agora tem que tocar a ponte dele Ele não tem que ir fazer Botou outro 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 no gol O Tafarel saiu Sai o Tafarel Tafarel saiu Vamos lá Cazorla Vai carregar até a área e vai chutar Vamos ver Lá vai Guilherme Cazorla Carregou Gol Gol Fez o gol Fez o gol da Nigéria Mas o chamado gol de honra Mas não adiantou Não adiantou O Brasil é campeão O Cazorla Vez o gol de honra da Nigéria O Brasil é campeão O Brasil é campeão Do torneio Pré-Mirim Aniversário do Tijuca Tênis Clube 2018 O Brasil vence 4 a 1 A Nigéria brigou até o fim Lutou até o fim Cazorla fez o gol de honra da Nigéria Mas o Edu Mas o Edu Luan Fizeram os gols Cada um fez dois gols Brasil 4 no Nigéria 1 Parabéns ao Brasil Brasil campeão Agradecendo pela audiência Agradecendo pela audiência E voltamos em breve com mais aqui No canal Que avião fantástico Trazendo alegria Para o povo brasileiro Contamos com a sua audiência Muito obrigado Obrigado pela audiência Aqui no gavião fantástico Voltamos em breve Muito obrigado Brasil campeão Torneio Pré-Mirim Aniversário do Tijuca Tênis Clube Voltamos em breve Muito obrigado Felicidades a todos Já está Já está